Senhor Deus, prepare o que está no céu, nos encontramos dentro dessas águas, onde nesta tarde, pela força e a virtude da Tua Palavra, esta jovem vai dizendo adeus ao mundo, e se entregando para a salvação, para a herança da vida eterna. Nós derrogamos, Senhor, abençoe ela, guarda a sua vida, guarda a sua juventude.